Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, e a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, e a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dítimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, E a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, E meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, E acreditaste, Por que me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Reflexão O Evangelho de hoje relata um dos momentos mais importantes e emocionantes da história cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. O texto começa com uma cena em que os discípulos estão trancados em uma casa com medo dos judeus. De repente, Jesus aparece no meio deles e diz, A paz esteja convosco. O primeiro ensinamento que podemos tirar desse trecho é a importância da paz. Jesus aparece no meio de seus discípulos em um momento em que eles estão cheios de medo e preocupação. Ele traz a paz para aquela situação, mostrando que mesmo diante das adversidades da vida, podemos encontrar paz em Cristo. Além disso, Jesus mostra suas mãos e seu lado, provando que é ele mesmo, o Cristo crucificado e ressuscitado. Isso é um importante testemunho da ressurreição e nos mostra que a morte não é o fim da história, mas sim um novo começo. No entanto, um dos discípulos, Tomé, não estava presente naquele momento e duvida da ressurreição de Jesus. Jesus aparece novamente oito dias depois, quando Tomé está presente, e diz para ele colocar seu dedo nas marcas de suas mãos em seu lado. Tomé, então, acredita e declara, e meu Senhor e meu Deus. Aqui, podemos aprender que a fé é uma escolha pessoal e que devemos buscar a verdade por nós mesmos. Tomé precisou ver e tocar para acreditar, mas Jesus diz, Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é uma mensagem importante para nós, pois a fé não é algo que podemos impor aos outros, mas sim algo que cada um deve encontrar dentro de si. Por fim, o Evangelho de hoje nos ensina que a ressurreição de Cristo não é uma simples história, mas uma realidade que transforma a vida daqueles que acreditam. A ressurreição é a prova da vitória de Jesus sobre a morte do amor de Deus por nós. E isso é algo que deve ser compartilhado com todos ao nosso redor.